A Força-Tarefa já estava nas ruas uma hora antes do início da fiscalização. Não se limitou apenas em valer cumprir o funcionamento de bares e restaurantes, como estabelece o decreto. Além do cumprimento do horário de fechamento, é de grande importância verificar o cumprimento dos protocolos sanitários. O distanciamento entre pessoas, distanciamento entre mesas, as pessoas só podem ser atendidas sentadas, chegarem ao estabelecimento de máscara, ser medida a temperatura corfórea da pessoa, disponibilizar o álcool a 70% e os demais protocolos sanitários. Já são 10 da noite. A partir de agora, a fiscalização passa a ser mais rigorosa, como estabelece o decreto municipal. É hora de baixar as portas e dispensar os clientes. Eu acho uma coisa muito correta, sabe? E espero que todas as casas, como a nossa, estejam cumprindo todo o procedimento que foi pedido. E os que não estão cumprindo, realmente, seja fiscalizado e fechado, se não tiver adequado a cada pedido da prefeitura. A fiscalização mais rígida acontece no momento em que Goiânia registra números preocupantes. A atestagem realizada semanalmente pela prefeitura revelou que a capital registrou 16,7% de resultados positivos para a Covid-19, mostrando que os números de infectados vêm aumentando mais do que na primeira onda da pandemia. Em agosto do ano passado, no pico da doença, o percentual foi de 15,7%, além da situação crítica dos leitos de UTI. Segundo o fiscal da Vigilância Sanitária, a maioria dos comerciantes está respeitando as regras. Nós encontramos poucos estabelecimentos abertos após o horário. As pessoas estão mais conscientizadas dos protocolos sanitários, né? E quem tiver aberto após as 22 horas funcionando, se for bar, restaurante, distribuidora de bebidas ou loja de conveniência, é fechada de imediato e autuado. Obrigado.